Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patrick, estou começando mais um vídeo aqui Hoje galera, estou querendo aprontar de novo, deixa eu até falar, já tinha ficado aqui Aí, a gente tá querendo fazer uma, aprontar com ele de novo Eu tô aprontando muito com o Lime, tô aprontando muito com o Lime Então eu tô confiando, então tem que esperar bastante tempo pra mim depois aprontar com ele de novo Galera, eu trouxe um monte de bexiga aqui ó, tem um saco cheio de bexiga A gente vai encher, vai lotar o parte dele, Samir, vai lotar o parte dele de bexiga Não é pra lotar, não é pra lotar Ele vai olhar e vai falar, ué, como assim mano, como assim esses caras tão aprontando aqui Então galera, ó, vamos deixando muito like, rumo a 4 mil inscritos aqui no canal Tamo quase, me sigam nas redes sociais, o link tá aqui embaixo E é isso aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos encher a bexiga porque vai demorar Samir, vamos lá mostrar pra eles que o Lime tá dormindo mesmo Ó, amarriu, quieto O problema é que meu tênis tá fazendo barulho, porque é novo, tá fazendo barulho Vamos ficar quieto, vamos ficar quieto Ai, 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 Samir, coitado, coitado A gente fica por todas essas coisas, gente Oi, ai, 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 ai Vamos encher, vamos encher, vamos encher, vamos encher as bexigas, vamos encher agora, pega gente, vamos encher aqui, bexiga, deixa eu encher aqui, vamos encher assim, tem que ser assim galera, o que que a gente vai fazer gente do céu, é, tá, você consegue amarrar para mim, amarrar isso aí, vamos encher tudo, vamos encher tudo, depois, depois, depois faz alguma coisa, estoura, sei lá, ou dá para estourar na cara dele, ele vai ficar bravo, vamos encher aqui rapaziada, que vai demorar um pouco, vai demorar um pouco, vamos encher, eu acho que isso aqui vai demorar gente, vai demorar porque, porque a gente não tem bagulho de gás nele, se uma estourar aqui, vai fazer um barulhão mano, ela não pode encher muito, é, vamos dar uma pausa aí agora né, Música 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 Olha o que é isso aqui, nossa, o tamanho disso aí Tem que estourar uma, tem que estourar uma Perto dele Tem que estourar uma Eu vou fazer bem assim, você pega a corda, eu vou pegar essa de boa Eu vou fazer bem assim, olha Eu queria acordar e levantar correndo Olha o tanto de bexiga que a gente enchiu, olha o tanto Vamos lá, vá o quarto do Luan de bexiga O que você acha, Samir? Meu Deus Samir concordou, concordou Olha o tanto de bexiga que a gente enchiu, mano Só pra fazer um vídeo, uma trollagem Meteu, meu Faz assim, nossa, meu Luan, acorda Se ele acordar, ela tá ferrada Não, acho que ela não vai estourar as bexigas, Marinho Ó, o Luan tá dormindo lá em cima, gente, lá em cima Ele nem vai ver que a gente vai encher o quarto dele de bexiga Vou colocar uma câmera lá Cês vão ver tudo Tira o teste, tira o teste Tira o teste, tá me fazendo barulho Ele já, ele já tá, ele tá dormindo Ele tá dormindo Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Olha o tanto de bexiga que a gente vai Olha o tanto doıyla, tá, eles vão entrar Olha o que eu tô tendo Coloca, 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 coloca Coloca bexiga,ữ membership Coloca a mexiga Coloca a mexiga Coloca a mexiga A gente vai acordar A gente vai acordar Aqui 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 Coloca a mexiga 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 Muita gente! Que isso?! Oi! Oi! Que isso?! Que isso?! Tô ae! um vai 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 Corre! 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 Tá cheio de mexiga! Deixa lá! Deixa lá! Tá cheio de mexiga! Tá cheio de mexiga! Gente, eu não tô metendo! Eu não tô metendo! Eu não tô metendo! Vixe, vixe! O que é isso? Você está matando a coisa! Eu tô passando! Eu tô passando! Eu tô passando! Calma, por favor! Eu tô passando! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Foi o Samir! Não fui eu não! Não fui eu não! Foi o Samir! Gente do céu! O Luan pulou! Filmei! A outra câmera pegou tudo lá! Meu Deus! Tá cheio de mexiga seu quarto! Eu vi! Tá cheio de mexiga! Tá lotado de mexiga! Olha lá! Como você conseguiu sair? Como? Não! Como você conseguiu sair lá? Tá lotado de mexiga! Nossa! Tá lotado de mexiga! Eu não sei! Os negócios roxos no chão! Vermelho! Nossa! Que susto! Que brincadeira! Nunca levei um susto desse! O susto desse tá na lenda! Pô! O susto desse tá na lenda! Rapaz! Nossa! Olha o tanto de mexiga mano! Olha o tanto! Olha o tanto de mexiga! Meu Deus! Meu Deus! Olha ali gente! O Luan brincando com a bexiga! Dá pra fazer um meme! Dá pra fazer um meme! Mano do seu! Mas olha o tanto de bexiga! Meu Deus! É um pavilhão tio! Onde se estourou Samir? Onde se estourou? O Samir aqui ó! Estourou aqui ó! Estourou aqui ó! Estourou aqui ó! Estourou! Eu meio que estava... Eu vi que... Eu soei com luz! Acho que é preciso acender a luz! Legalidade! Tá ligado? Aí eu estava me mexendo! Aí de repente esse tambor... Pá! Eu já... Viste? Hahaha! 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 Eu to passando mal! Eu to passando mal mano! Eu não to gritando velho! Eu não to gritando! Calma! Era só brincadeira! Era só brincadeira Luan! Tá bom? Galera! Esse foi o vídeo! Esse foi o vídeo gente! Esse foi o vídeo! Ai meu Deus! Caraca! Deixa o like! Deixa o like! Ai meu Deus! Esse foi o vídeo gente! Rapaz! Se inscreve no canal galera! Ai meu Deus! Foi difícil pegar ele nessa trollagem! Foi difícil! Foi difícil! Estou me filmando tudo! Hahaha! Olha a cara dele! Tava no soninho tão bom! Ele tava no soninho profundo mano! De repente! Hahaha! Tava no soninho profundo! Quase que eu fico pra sempre! Hahaha! Você viu o pulo que ele deu Pia! Rapaz! Mano! Que pulo foi aquele! E pensou o que cara? Era um tiro? Mano! Eu tava assim ó! Eu tava sonhando! Eu até com o soninho tava sonhando luz né! Aí! Hora que eu escutei um estouro! Foi onde eu dei um pulo! Aí eu pisei no chão e já pisei na mão de bichinho! Eu tinha um bichinho de bichinho! Hahaha! Nossa mano! Então galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like! Se inscreve aí no canal! Rapaz! Nunca mais hein Luan! Nunca mais! Ah mano! Não dá pra ficar fazendo essa trollagem pro Luan não! Senão ele vai morrer gente! A gente vai matar o Luan do coração! Vai! Então galera! Tamo junto! E até o próximo vídeo! Eu fui! Tchau!